Sob essa questão que você citou o Senna. E, de fato, a gente não vê o Senna assim como um cara que sorria pra caramba em entrevista, mas você disse, olha, o fato dele ser aquele cara que a gente esperava que ele, largando em último, numa pista com chuva, ele fosse chegar em primeiro, fazia que o pessoal gostasse dele. E, por coincidência, eu tô lendo a biografia agora de um outro brasileiro que foi um expoente, que é o Santos Dumont. E o Santos Dumont, ele tinha uma obsessão. Ele queria realmente criar máquinas voadoras, capazes, inclusive, de servir como um carro serve pra gente hoje. Ele fez isso na França. Ele voava de balão pra um restaurante, voltava, ia pra casa, tudo de balão. Tinha um jeito que um milionário, hoje, com seu helicóptero, não consegue fazer. Precisa de um heliponto. Ele era muito mais flexível. E ele não era um cara carismático no sentido de falar bem com as pessoas. Ele, basicamente, só tinha um assunto, a aeronáutica. Ele não conseguia falar com sexo oposto. Ele era muito tímido nesse ponto. Mas os jornais relatavam ele como alguém carismático por conta da obsessão que ele tinha em fazer aquilo e porque ele era o melhor no que ele fazia. Então, ser obsessivo num ponto e se destacar, ter sucesso, isso ajuda no carisma no final. E eu também queria saber, o Elon Musk, por exemplo, é um cara carismático? Deve dar sucesso a tudo que ele teve? Depende do seu partido, né? Me deu outra vez, eu vou trazer um especialista em geopolítica. Não, acho que o Elon Musk é um bom ponto pra gente falar desses elementos que você trouxe. Não vai xingar o Elon Musk igual fizeram ali. Não, o que que o Elon Musk, ele claramente não tem habilidades sociais. Ele é meio awkward, né? Porque ele é meio gênio. Ele não é meio carismático, mas eu gosto dele, mas eu não acho ele carismático. Mas fala assim, ele não é um cara que tem um oratório excelente. Mas ele tem duas coisas. Porque dentro da minha visão do carisma, você precisa dessas três inteligências. Então, a inteligência emocional, a social e a contextual. E cada uma delas faz a pessoa te perceber de um jeito. Porque a pessoa não sabe o que é inteligência social. Ninguém vai olhar pro cena, nossa, que inteligência emocional que este piloto tinha. Não. As pessoas só olham e falam assim, nossa, esse cara tem uma paixão. Então, reverbera nos outros como uma paixão. Como uma... Você lê a pessoa assim. Quando ela tem alta inteligência social, como que é reverberado nos outros? Como presença. Você tem presença. Por que você tem presença? Porque esse cara me ouve. Por que eu te ouço? Porque eu tô olhando pra você. Eu tô prestando atenção. Meu foco não é em mim. É em você. E o que você tá dizendo é que o Santos Dumont e o Musk, eles não são bons de focar nos outros. Mas ele... E aí eles têm o terceiro elemento, que é a inteligência contextual, que ela se expressa ou se manifesta na forma de visão. Se você é uma pessoa que entende o contexto, você é um visionário. O Steve Jobs, que é uma espécie de Elon Musk. É uma figura que, no tratar com as pessoas, não eram boas. E quem assistiu os filmes dele, leu a biografia dele, sabe da história do Steve Jobs. Ele era um cara de difícil trato com os outros. Mas mesmo assim, milhões de pessoas seguiam e eram apaixonadas por ele. Porque ele era um grande visionário. Então ele conquistava as pessoas por outros atributos. E não esse atributo no que normalmente as pessoas associam ao carisma, que é, o que esse cara vai fazer pra me agradar? Não. Ele te agrada de outros jeitos, de formas indiretas. Quais? Pô, ele vira e fala assim, nós vamos colonizar Marte e nós nos tornaremos uma espécie multiplanetária. Bom, isso mexe com várias coisas dentro de todo mundo. Como é que essa pessoa tem essa ousadia, tem essa paixão, acredita nisso e tem essa visão. E isso atrai os outros. Então, tem isso. E é a mesma coisa com o Senna. Eu acho que o que todo mundo gostava nele, é que ele sabia tanto quão bom ele era, que faz você se sentir seguro. E aí tem uma coisa muito normal, que todo mundo aqui já viveu isso. Se você tá do lado de alguém ansioso, começa a bater a perna, começa a ficar... Você começa a ficar incomodado. Você começa a ficar ansioso. Se você tá do lado de alguém seguro, que sabe quem é, como que você vai se sentir? Você se sente confiante, Você se sente seguro. A Oprah. Tem um termo até pra esse fenômeno dela, que se chama Oprahification. Como é que ela consegue levar pessoas pra entrevistar e faz as pessoas abrirem o coração pra contar coisas pessoais? Porque ela é tão segura de si, que quem tá do lado dela se sente seguro e confiante ao ponto de se abrir. O Senna, ele transbordava essa confiança. Porque ele sabia do que ele era capaz. E isso conquista as pessoas. Interessante. É interessante a gente notar também figuras como o Jobs, como o Musk, que o Roque citou também. Eles têm uma personalidade que é atraente. Tem três P's gerais da oratória, que é a preparação. Se se preparar, isso inclusive é verdade no carisma. Porque se você procura um assunto em comum, incentiva a pessoa a falar de um hobby dela, ela vai gostar mais de você. Então, você quer ir pra uma reunião com um cliente importante? Se prepare com antecedência, pesquisando sobre a vida dessa pessoa. Então, o primeiro P é preparação. Você tem a paixão. As pessoas que falam com paixão, com entusiasmo, elas atraem naturalmente a atenção das pessoas. E a personalidade, que é você imprimir esse grau de autenticidade na sua comunicação. Só que a autenticidade é uma faca de dois legumes, como diz o caipira. Por quê? Olha só que paradoxo. A gente sempre fala, seja você mesmo, acima de tudo, a autenticidade sempre. Mas tem uma exceção, que é se você for uma pessoa escrota. Porque se você é escroto, e você for você mesmo, você estará sendo escroto, e você não vai conseguir resultados. Eu já falei isso aqui no grupo, sabia? É mesmo? Porque lá atrás a gente tinha 12 princípios, e eu discordava de alguns. Um zoom era esse, era seja você mesmo. Eu falava, não, isso o cara foi um bosta. Você é melhor do que ele é, né? Seja você mesmo. É muita aceitação, entendeu? Ficar meio parado no mesmo lugar. Eu não gostava desse princípio. Eu concordo 100% com você. Imagina que você é uma pessoa negativa, reclamona, mal educada, e aí, seja você mesmo. Aí você vai ser assim sempre, é meu jeito. Então tem que tomar cuidado pra esse princípio da autenticidade não se tornar uma desculpa pra um comportamento autoindulgente de, não, mas é assim que eu sou. Eu tô sendo autêntico, é. Calma. Seja autêntico se você já tiver lapidado nessa habilidade de tato social. Se não, atue. Atue. O Dale Carnegie falava isso. Olha que interessante. O Dale Carnegie também estudou teatro. A carreira dele é meio louca. Ele começou como vendedor de curso por correspondência. Então ele vendia curso online. Avô do curso online. Exatamente. Logo depois da faculdade. Ele falou assim, eu ganhei campeonato de oratório, debate, meu amigo. Vender isso aqui vai ser muito fácil. Mas fracassou. Aí ele virou vendedor de carne. Até teve algum retorno, mas não gostou. Aí ele foi estudar teatro em Nova York. Se tornou ator. Aí ele começou a rodar as cidades dos Estados Unidos atuando. Mas ele não gostou muito porque ele olhava os atores da época que faziam há décadas o que ele estava fazendo. O pessoal não tinha uma vida muito boa. Falou, não quero seguir esse caminho. Ele já tentou ser escritor de ficção. Fracassado. Dramaturgo. Fracassado. Ele já tentou fazer um monte de coisa e não deu certo. Dono de empresa de carro. Vender carro. E o Dale Carnegie realmente se encontrou quando ele foi ensinar oratória. E o Dale Carnegie ele falava o seguinte, como ele tem essa pegada do teatro, o teatro foi importante na vida dele, ele diz assim, olha, todo mundo tem dentro de si a capacidade de atuar. Então é o seguinte, você é tímido, você não é carismático. Faz o seguinte, você vai ali para um podcast, para uma live, para uma reunião, finge que você é um ator, que você recebeu um papel para representar uma pessoa carismática, sorridente, educada, interessada no outro. Atue isso. Está sendo autêntico? Não. Mas talvez você descubra uma versão de você que você nem sabia que existia. Daí você vai perceber que é possível, você vai perceber os benefícios que isso vai trazer na sua vida e aí quem sabe você começa a ser assim. Então, olha, a autenticidade tem que ser colocada na balança. Acho que tem uma coisa interessante que também, se você não está disposto a se modificar, você está estático. Então, tá bom, se você tem esse comportamento ruim e autêntico e fala, mas eu sou assim, você está estático. Se você está estático, você não está evoluindo, você não vai sair do lugar. Então, se pressupõe ou se imagina que se você está querendo trabalhar habilidades como essa, você não quer ser estático? Não basta você dizer, ah, eu sou assim. Não, você quer se movimentar e você quer caminhar e avançar e melhorar. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto que você falou, né, dessa história de você interpretar é parecido com aquilo que eu expliquei dos papéis que nós temos. E aí, tem sociólogos famosos que dizem que a gente vive num palco e cada hora você sobe e representa um papel. E você não precisa nem fingir alguma coisa que você não é. Você só precisa resgatar no outro papel que você é naquela outra sala que provavelmente naquele outro papel você não é tão carrancudo, tão chato, tão encrenqueiro. Talvez você não seja assim com seus pais. Você tem uma relação muito mais de submissão, de respeito, de aceitar coisas que você não é no seu trabalho ou que você não é com seus amigos. Então, talvez você não precise encarnar ou interpretar um ator ou uma pessoa que você não é. é melhor você resgatar tudo que existe dentro de você porque eu tenho certeza que tem um pedaço seu que é introvertido e tem um pedaço se você é muito introvertido que é extrovertido. E todo mundo tem, mesmo o mais introvertido de todos tem em algum lugar, em algum jeito, com alguma pessoa que aquela pessoa é mais solta. que é mais solta. Tchau.